Vai autorizar o Sr. Sidraque Marinho, um para o Palmeiras, Luizão aos 5, um para o Cruzeiro, Gaúcho aos 25. Está valendo! Dentro de 45 minutos aproximadamente, ou mais, saberemos quem é o campeão da Copa do Brasil. Orlando Duarte mudou o Palmeiras. Mudou para ser mais ofensivo, porque tem uma curiosidade, um a um penais, será que interessa? Qualquer resultado de vitória, dá o título a qualquer uma das equipes, mas qualquer empate a partir de agora, dá o título ao Cruzeiro. Portanto, se o Cruzeiro fizer um gol, o Palmeiras tem que fazer dois, porque só a vitória interessa ao Palmeiras. E cresce o Palmeiras ofensivamente com o Reinaldo, que jogava pelo Atlético Mineiro e é um velho rival do Cruzeiro. Então, daqui a pouquinho, o Ceará vai perguntar pelo Sandro e o que passou na cabeça dele para ele fazer essa alteração. Já que o Claudio era, evidentemente, a surpresa que ele preparava para o treinador Levir Fico e do Cruzeiro. Luizão. Cartões amarelos no primeiro tempo. Sandro, número 3 do Palmeiras. 6. Número 6 do Palmeiras Júnior. Esse que está com ela. E o Claudio que saiu. Único cartão amarelo do jogo. Clayson, número 9 do Cruzeiro. Tá, o Reinaldo. Enchurecendo a vida. E ó, tanto tá que tem 3 em cima do Negó lá, ó lá. Na final dada pelo árbitro que favorece o Palmeiras. Parece que a bronca foi feia, na linha. Deu vantagem. Olha a rebarra que pegou o Reinaldo daquele lado. Único que passou na cara. Ele já jogou bem em Belo Horizonte, hein. Pegou aqui o Marquinhos. Do lado do Cato, no Cafu, ele no lance. Vida! Dois tempos da pancada do Amaral, Ceará. Pois é, o Amaral chutou forte. Eu vou aproveitar então. Eu digo o Andeleço e comecei com o jogador, o Andeleço. E arrumou o posicionamento, é isso que o Correio. Vai faltar uma ligação, do meio, com o ataque. Então, o Claudio foi uma emergência, né. Agora, um a um pra nós, vamos colocar o Reinaldo. Segundo o Jornal da frente, que vai faltar o Jornal do Ivaldo nele. Andou bem o Valerê ou... Mudou, porque ele, ele disse, ele andou bem na mudança. Andou bem na mudança, porque o empate não interessa a Palmeiras. Ele vai pela loteria do Pênalti. E o Reinaldo é um jogador que conhece bem o Cruzeiro. O Reinaldo é um jogador que jogou bem em Belo Horizonte. E tem condições de fazer boa dupla ali no ataque com o Rivaldo. O Reinaldo sai trabalhando aqui com o Sandro. O Sandro vê Cafu aberto aqui pelo lado direito. Bem em ruta a sarjeta. Lá na frente, Luizão. Atrás dele, boa subida de Sérgio. Tem que buscar a duplicata agora, meu filho. Tem que correr atrás do convivívio. O Madu que consertou o que fez. Sabem, né. Vamos ver o que é que o capitão do Palmeiras está tudo a fazer com ela para todo mundo ali no pagode do Cruzeiro. Luizão. Vai tentar se meter, vai dar para trás. E. Na puta, na bota, com certa, Vitor. Pega a sobra, Júnior. Palmeiras veio realmente. No vantagem, ganhando a velocidade. Júnior. O Cruzeiro só tem um homem na frente. E esse homem é o Marcelo. Feita alta, tá certo, tá certo. Tá certo. Tá absolutamente certo o Cidraque até agora. Aqui no Parque Antalpo faltam 10 minutos para as 11 da noite. Marcelo vai rachar Monaco. Tem dois nossos jogos perigosos contra o Palmeiras. E o SBT Repórter continua fazendo a sua matéria lá em cima daquele prédio. Agora eles estão lá em cima. Serão dois blocos de febrada melhor. E amanhã é o dia do sorteio do disco ganho dentro do SBT Repórter. Lateral, reclama a Gaúcha ao torno do gol do Cruzeiro. Lateral te favorece a equipe do Palmeiras. Cidra. Ao vivo. Apenas para tranquilizar as pessoas que têm familiares aqui no Parque Antártico, eu conversei com o chefe do policialmente, que me garantiu que conversou com o engenheiro responsável pela obra. É tudo ok com a equipe do Palmeiras do Parque Antártico. Segundo ele, essa trepitação e essas placas de concreto que estão se sentando, são coisas ruins. O melhor que você disse a noite dessa noite aqui no Parque Antártico é o Capitão João Valdiço. Amaral vê a Sandra ali atrás. Vem aí a Copa dos Clubs Campeões Mundiais. Você vai ver a partir de 28 de junho, só aqui no SBT. Vamos para a marca dos 5 minutos e 3 segundos. Um para o Cruzeiro, um para o Palmeiras. E agora o Levei Fute tomou um copo de água, foi de tomar bronca no policial lá, para ficar mais atento para que esses copos não atinjam o treinador do Cruzeiro. Esse tipo de atitude não leva absolutamente nada. E aí, São? Nem o porquê fomos nós da imprensa, o próprio time de agregação do Palmeiras. Muito bem placados em bola de jogo. Não houve um semão em nenhum momento. A 3096 do SBT, as Olimpíadas. Fala em ouro. Bramachope, a número 1 nas Olimpíadas. Vai ficar a sobra na tese com o Veloso, que pode sair com o Júnior. Visão, marcado bem pelo Fabinho. O título de bola na direção do Reinaldo, vai para a cobertura, Sérgio Lúcio. Vitor vai rungar no cangote dele, rival do 1 a 1 no Parque Antártico, que é a decisão da Copa do Brasil. Domingo tem grande prêmio de Portland, Fórmula Índia, 5 da tarde no SBT. Eu não sei nem qual é o time que torce o Péu José, mas o D.B. Gomes, eu tenho certeza palmeirense. O Péu, o Péu, posso falar? Pode. Corinthians. Estou entrando, Péu. Meteu o Poconela, Kleber. Monato está desmarcado pelo lado esquerdo, tem caminho para descer o Cruzeiro. O relógio vai correndo 6 minutos e 40 do segundo tempo aqui no Palhaço Itália. Clariona a direção do Palha. Calinha, meu caro, olhando o Duarte. Hoje à noite não está naquelas noites de inspiração. Não está não. O Palmeiras tem que tomar cuidado. Vai lá, vai para o Vila. Aí o Rivaldo chegou, pode bater o olho no Lúcio. Viva! Fechou o Índio! Viva! 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 Conferta lá atrás, Hélio! O Palmeiras tentando sufocar, mas é perigoso porque o Cruzeiro na velocidade pode se prender ao Palmeiras. E ninguém pode errar nesse jogo. O erro pode ser fatal. O Palmeiras já viu isso naquela falha do Amaral. O Palmeiras está bem, o Cruzeiro também. É um bom jogo, um excelente jogo. É uma falta cometida em cima do Cafu ali pelo Ricardinho, anotada pelo Sidraque. O Draco tem que ficar um na bola para evitar a cobrança rápida. Mesmo assim aconteceu, hein? Marquinhos. É! Logo depois de Palmeiras e Cruzeiro, você vai acompanhar as infindas entrevistas do Jô Soares. Hoje um pouquinho, um pouquinho para lá das 11h30. Elevou vantagem esse Draco. Oh, meu filho! Elevou vantagem esse Draco. E o Valdo. Mas que chega para o Júlio. Esse reinado, ele é abusado mesmo, viu? Olha que tal coisa. Outra bela figura do time do Cruzeiro. Participação tática muito importante. Agora, o Palmeiras tem antecipante um jogador que está com todo o futuro no futebol, que é o Chris Christopher. Ele pode ser muito útil ao Palmeiras nesta partida ainda. Mas o Draco, você estava tão bem no primeiro tempo, esse Draco. Não começa a inventar, esse Draco. Pelo amor de Deus. Está uma maravilha, esse Draco. Está uma maravilha, esse Draco. Ele vai descontar um pouco demais. E esse Draco, ele grava todos os jogos e vê pelo menos três vezes o videotipo. Com certeza, ele vai ver todos esses lances que vai ver se eu acertou. O Draco é o Fabinho da Roça. A Roça merece um cartão amarelo. É uma falta que leva muito perigo contra o arco do Viva, que fica protegendo ali a cajarana esquerda. Um biombo com quase todo o time do Cruzeiro. E agora, todo mundo segurando o John Djalminha. Olho no lance. Não esqueça. Vem aí. Olimpíadas, a planta 96 a partir do 19 de julho aqui no SBT. Completando nove minutos e quarenta e três, essa câmera colocada dentro do gol do Diga. Você vê por onde passou essa bola cobrada pelo Diga. E pegou o Marcelo ao artilheiro na equipe do Cruzeiro. A marcação é fruta pelo Clóber. Se brava, se brava. Marca dos dez minutos. Um a um no placar do Parque Antártica. É a decisão da Copa do Brasil de mil novecentos e noventa e seis. O Palhinha pegou a paciência. Agora parece que a coisa está ficando meio complicada lá embaixo. Ele marcou o toque do Ricardinho, Petra. Marcou o toque do Ricardinho. O técnico do exercício fica indignado aqui no banco de reservas. E agora todos os jogadores do Cruzeiro no aquecimento. Vai para cobrar o sacando ou não? Só que... Vou assumir o do Vitor, veio buscar a Clayson. Tem apenas o Júnior na frente dele. Isso é para cartão. Isso é para cartão e o Júnior já tem cartão, rapaziada. Isso é para cartão. O que eu recomendo a Bob, no caso, cartão. Ele já não estava disputando a bola. O importante que se disputa no futebol é a bola. Olha aí. Ele larga. E nesse toque também houve um erro do arco. Porque não houve a intenção de tocar a mão na bola. Dois erros do arco. Tem a dano do Cruzeiro. Monato tem espaço para descer. Tem muito caminho. Tem uma Belém Brasil. Da preferência é para o glorioso autor do gol do Cruzeiro, Roberto. O desvio no Cafu é escanteio para a equipe estrelada de Belo Horizonte. Grande treino de Fórmula ainda de Fórmula, domingo 5 da tarde, só aqui no SBT. Conceito, José. Tentou golmente Luiz Carlos Azenha. Ah, Monato. Vai lá, recupera, Monato. Isso. Conceitou a bobagem. Gelson. Vai ficar de graça para o arqueiro que veio hoje. Como? Ah, sei. Perfeitamente. Vamos relembrar aos nossos amigos que amanhã, dentro do SBT Repórter, você vai ter o sorteio do Fiat Uno Mini. Você pode ligar 0901-0837 para a vitória do Palmeiras e 0901-0839 para a vitória do Cruzeiro. Acertando o vencedor, você concorre a um carro Fiat Uno Mini. Em caso de empate, todo mundo concorre. A ligação custa 3 reais. E não esqueça que vai ser sorteado um apartamento e uma casa. My house. My house. É uma casa. Claro que não é um negócio da casa. A única que a sua arrumou. Pijama. Olha o olho do lance. Ainda bateu ali em audiência. Se me disse alguém aqui embaixo, essa era a bola para o Willian. É, mas bateu no Vitor. Bateu no Vitor e agora ganha tiro de meta a equipe do Cruzeiro. Atlântica 96 no SBT. As Olimpíadas. Balenouro. Havaianas. Havaianas. As legítimas. As legítimas Havaianas. Já vamos para 23 horas em São Paulo. Não está resolvido quem é o campeão da Copa do Brasil. O Rivaldo achou que está preocupado. Outro palmeirense. Olha o Marcelo. Olha o Peito. Olha o Palinha. Foi falta do Palinha. Fizera o falta do Palinha. Rivaldo. Nelson Varese conserta a casa azul. Reição. O Thiago Roberto Gaújo desmarcado completamente junto com o Manato do lado do carro. Vai tentar consertar Cafu. Caúcio. Virou. Virou. Agora o Gabriel ele virou de força já tinha para a torcida e deu uma grande grama para a torcida. Dizem que agora é hora de meter palma e incentivar o tiro. Manato. Lá vem o Manato. Vai mandar o Júlio Bahia. Olho no lance. Passa na hora da consertação. Está adiantado. Gol. Pelo amor dos seus filhos. O Salim. Olha o gol que perde o Cruzeiro. Mas ele só não aconteceu pela linda defesa do arqueiro do Palmeiras. E o Parque Antártica de fé aplaude a boa defesa do goleiro Veloso. Enquanto o técnico do clube aplaudiu a boa jogada do atacante Palmeiras.